Fala nação, meu nome é Guilherme Deodato, todos me chamam de Gui ou Gui Deodato. Eu sou ala do Flamengo, tenho 31 anos e sou natural de Bauru, interior de São Paulo. Minha carreira se inicia com mais ou menos 8 anos de idade, mais ou menos não, exatamente com 8 anos de idade. Começou porque a minha mãe ganhava os ingressos do chefe dela para que a gente pudesse acompanhar o time da cidade, no caso Bauru. Acho que essa proximidade de estar sempre nos jogos, acompanhando o basquete, me fez também querer ser basquete. Então eu tive esse início e a maior parte da minha carreira com certeza também foi em Bauru. Então eu fiz toda a categoria de base lá, até chegar ao profissional e até conquistar títulos pela cidade, que foi uma coisa maravilhosa. Acho que um marco para a minha carreira também. Desde quando eu me conheço por gente, eu venho jogar contra o Flamengo, eu não sei quantas vezes eu me peguei estando do outro lado e cantando os hinos do Flamengo. Eu acho que estar aqui sempre foi parte de um sonho realmente. Eu acho que não só meu, eu acho que da minha família também, acho que todo mundo realmente gosta, quer que você esteja no melhor lugar. Eu tenho certeza que o Flamengo é o melhor lugar, já provou isso inúmeras vezes. E foi muito legal, foi muito diferente vir para o Flamengo. E quando começam os rumores e quando realmente eu fecho um contrato com o Flamengo, eu escuto algo muito diferente, que foi o parabéns. Já rodei alguns times e as pessoas sempre falam, pô, legal, vou jogar em tal time, pô, legal. Mas aqui no Flamengo, muito antes de acontecer qualquer coisa, as pessoas falam, caramba, parabéns, Flamengo, caramba. Então parece que você já ganha alguma coisa, só por, então, especial demais. E agora fazer parte da nação, já está sendo incrível esse começo. Sempre tive uma relação boa com todo mundo aqui. Acho que todo mundo que está aqui também me viu desde pequeno, né? Mesmo enquanto rivais, todo mundo aqui me viu enquanto pequeno e virou minha carreira também. Então a gente sempre teve uma proximidade, um carinho muito recíproco e bom. Então foi onde eu cheguei também, já me senti acolhido. Eu acho que principalmente o Livinha fez esse papel muito bem. Já era um amigo antigo e estar aqui hoje é legal demais. Estar em um ambiente desse que realmente a gente é muito bem recepcionado, é especial. Os meus principais objetivos como atleta do Flamengo é ganhar títulos, né? O Flamengo vive de títulos e o meu objetivo quando eu pisei, quando eu tomei a decisão de estar aqui, é com certeza ganhar títulos. Então a dedicação já está a mil, como sempre, aumentada, duplicada agora, porque nós vamos precisar e com certeza esse é o meu objetivo final. Eu me coloco como um jogador muito versátil. Eu gosto de poder fazer exatamente o que o time precisa, seja lá o que for, né? Especialmente eu gosto da minha característica defensiva. Eu acho que sempre foi um forte do meu jogo. Ofensivamente, tenho a agressividade que também faz parte do meu jogo e eu me sinto pronto para fazer qualquer coisa, né? As minhas referências no basquete, acho que assim, primeiro para mim é o Alex Garcia, o Bravo. A gente foi campeões juntos aí em Bauru. É um cara que é um baita campeão, um baita vencedor. Eu vejo ele também como alguém fora da quadra, um cara que tem valores, que cuida da família. Então acho que são coisas importantes para mim que eu acho que é necessário para se chegar em lugares altos. Então ele realmente é uma referência. Quem sempre me incentivou na carreira, acho que assim, todo mundo é minha família, né? Então eu tenho minha mãe que ela abdicou de muita coisa da vida dela, do trabalho dela, para me levar no ginásio e sair do ginásio 11h30 da noite ou 11h da noite e pegar um ônibus de 50 minutos até em casa para ela acordar no outro dia cedo para ir trabalhar, né? A minha tia foi alguém crucial na nossa vida, porque na minha vida, né? São duas pessoas que eu devo tudo. Porque ela acordava, me acordava, me levava, né? Enquanto muito moleque, com 7, 8 anos de idade, ainda não tinha autonomia para fazer algumas coisas sozinha, pegar um ônibus de 40 minutos para ir até o Luso, né? Que foi o clube que me acolheu em Bauru para treinar. Então minha tia fazia isso, me levava todos os dias para o treino, né? Todos os dias. E foi parte de um esforço, assim, que cada pessoa da minha família foi fazendo, né? Durante a evolução, né? Ser atleta é um nicho muito específico, assim, né? A gente se priva de muita coisa, né? Acho que de uma vida social, realmente, né? A gente não tem Natal, a gente não tem Ano Novo, a gente não tem feriado, né? São altos e baixos e que a gente realmente sempre precisa de alguém para estar perto, para nos ajudar. E, claro, né? Lesão. Lesão também é uma coisa que incomoda muito, né? Graças a Deus eu não tive nenhuma que realmente se era. Tive uma cirurgia na mão que me tirou por quatro meses, né? De competição. E aí passa milhões de dúvidas na cabeça, né? Imagina você quebrar a mão direita, sendo dominante, colocar um monte de parafuso. Você gera... Será que eu vou conseguir voltar? Será que eu vou ser igual? Né? São essas coisas, desafios da vida do atleta. Mas que, no final das contas, é o que a gente ama. É gratificante demais. Eu tô aqui hoje porque muita gente me ajudou, né? Eu falei da minha família em específico, mas teve momentos pontuais que eu vi muita gente me ajudando. Eu sinto parte como uma obrigação de vida poder gerar isso para outras pessoas, né? Para outras crianças, né? Com obrigação de vida eu preciso retribuir isso. Já fiz isso de algumas maneiras, mas eu acho que eu devo isso. Eu devo isso e, além de dever, eu acho que é uma coisa que vai me dar prazer, né? Então, poder gerar oportunidade através do que eu sou hoje enquanto atleta. Então, eu acho que isso é realmente algo que eu vou alinhar para buscar futuramente. Eu penso em ter uma família grande, né? Daqui a um tempo, poder educar filhos, assim, crescer, inserir eles no meio do esporte, mostrar o quanto o esporte é maravilhoso para eles. Eu acho que seria legal, né? Se tivesse também alguém moldando ali enquanto atleta, acho que faz total diferença. Eu quero poder fazer isso, independente se um filho meu for querer ser atleta ou não. Mas eu acho que ter uma família legal, uma família grande, acho que esse é um dos sonhos, com certeza. O Gui Fora das Quadras é muito tranquilo, realmente, assim. Eu não tenho nenhum hobby específico, eu não tenho... Eu busco relaxar, sabe? Faço coisas tranquilas, eu ouço música, eu ligo para um amigo que faz tempo que eu não ligo. Eu acho que a nossa vida é muito corrida, né? Nos priva de muitas coisas, assim. Se eu tiver sorte, num dia tiver um show que eu gosto de ir, no dia da minha folga, ou talvez eu vou, eu gosto muito de samba, se eu puder ir num samba, num dia, assim, né? Então, não existe nenhum hobby específico, assim. O Gui, nesse momento, se apega nos amigos e o que tiver para fazer, para relaxar, tentar tirar a atenção da pressão dos jogos e da vida que a gente tem, é o que eu vou fazer. O Gui, nesse momento, se apega nos amigos e da vida que a gente tem, é o que eu vou fazer. Fala, nação. Bom, é um ano de muitos desafios, né? A gente vai precisar muito de todos vocês. E queria falar aqui, assim como já falei, em outras oportunidades, que nunca diz respeito a comprometimento, dedicação, não vai faltar. Eu tô aqui, já bem inserido, bem instalado, feliz de estar aqui, vivendo esse momento. Acho que do lado de grandes atletas. E assim como ele vinha, vou jogar de cabeça no chão. Vai ser uma temporada especial. E a gente conta, a gente conta muito com vocês. Obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri